Salve rapaziada, firmeza não, mano, começando mais um videozão daquele jeito, certo? E mano, o video de hoje, vou fazer aqui porque comprei um presentão pro Corça, mano Comprei um presentão pro Corção A motinha já tinha ganhado as setinhas de CB Então nada mais justo do que comprar um presente pro filhote, né? Então rapaziada, mano, acabou de chegar aqui, o barato, né? E mano, vou abrir aqui, ó, o pagotinho Que feliz demais, mano E eu vou mostrar pra vocês o que que é, rapaziada Corça lá tá zica Vai fazer uns efeitos sonoros monstrão, rapaziada Você é louco, tô feliz, mano Não sei se vocês também é assim, rapaziada Mas quando vocês compram um bagulho e falam assim Vai chegar tal dia, naquele dia, mano Você fica já ansiosaço Não sai de casa, fica em casa Não sai, não faz nada Só fica aqui Depende de ficar no portão Só esperando Isso aí, rapaziada Vou abrir aqui, ó O pacote Alacradinho, ó Certo? Nem abri ainda E, mano É isso aí, rapaziada Acompanha o videozão aí E tamo junto Se tiver gostando, rapaziada Já se inscreve aí no canal Pra poder ajudar Ativa o sininho Dá o like Pra ajudar a nós E tamo junto Acompanha, rapaziada E vai acompanhando, mano E é nóis Tamo junto, tá ligado? Rapaziada, isso é louco Antes de abrir, mano Se liga Parece Traseira de mini hornet, mano Parece uma hornet menor Se liga, rapaziadinha Que chave Que eu fiz Da hora, né, mano Então, rapaziada Se vocês quiserem um videozão Ensinando como é que sobe a placa Desse jeitão Aí, ó Quase pertinho da lanterna Na Titã Não salve aí nos comentários Comenta aí bastante, mano Que eu faço o passo a passo Como eu deixei a minha assim, ó Deixar a volta pertinho da lanterna Um dedinho Tá vendo? É isso aí, rapaziada Se tiver gostando Já deixa o likezão Quiser o videozão Como subir a placa na Titã O dedo chave Assim igual a minha Já comenta aí embaixo, rapaziada Comenta assim Faz o video Subindo a placa Aí eu vou Já mostrar pra vocês, rapaziada É louco? Demorou? É nóis, rapaziada Acompanha o videozão aí Tamo junto Aí, rapaziada, mano Fiz um esquema aqui Pra pegar O A câmera em cima do coração Tá ligado, mano Já vamos abrir aqui, ó O pacotão Mas que nem vai precisar da faca, mano Não precisa da faca, rapaziada Seja assim mais difícil Mas se liga Deixa eu pegar vocês aí Rapaziada Se liga, mano Eu comprei Corsa Ah, Fifi Agora Esse bichão vai ficar Como Injuado, rapaziada Seja doido Isso aqui é chave Demais, mano Quem não sabe o que é Vai acompanhando aí Que eu vou Mostrando, rapaziada Vou tentar Eu mesmo Fazer a instalação E se ela Fica Não tá aqui Rapaziada Vamos chegar No chão Coração Cair Bala E se ela Rapaziada Mano Rapaziada Tá doido, mano O fio Esse aqui é Pra prender o controle Esse aqui é um botãozinho Tic-tac E Vamos ver como Que tira aqui Aí Caralho Esse aqui tá doido, mano Ó Chave demais, rapaziada Pra eu ver se tá Tudo certinho aqui E Mano Eu vou Desenvolar aqui Já volto com vocês aí Aí, rapaziada Tudo que vem Certo SRN O controle Os fios Botão tic-tac Outro fio E o barato De encaixar O controle Ele vem E encaixa aqui Certo Vou tentar Estalar aqui Rapaziada Eu mesmo Daqui a pouco Eu volto Demorou Aí, rapaziada Desculpa Que o motor Tá sujo, mano Mas eu vou Dar um talento Nele Certo Mas se liga Já passei aqui, ó Já joguei o fio Pra dentro do carro Certo E, mano Eu vou prender aqui, ó Nesse furinho aqui Vou colocar Um parafuso Com uma Uma ruela ali Pra segurar Demorou E vou ver Se eu passo Um porta Pra ficar Tudo certinho Aí eu já Passei os fios Lá pra dentro Se liga Aqui, ó O fio Tá aqui O positivo E o negativo Tá ali Eu preciso fazer Um esqueminha Certo? Aí eu vou passar Os fios aqui Rapaziada Quando eu estiver Terminando Eu já volto Aí eu mostro Pra vocês Promete? Aí, rapaziada Certo, mano Aqui outro dia Mano Fiz a instalação Aqui Aí eu coloquei O PTT aqui Né No suporte De celular Porque, mano Aqui no painel Eu não vejo Onde colocar Tá ligado? Aí Tem o comando De voz Que é do lado Dele aqui, ó Você aperta Que fala E tem outros Comandos, mano Só que tá desligado Agora Porque Tem gente Dormindo aqui Em casa Certo? E também Eu instalei Com o botãozinho Tic-tac Pra Sem querer Não esbarrar E não Não acertar Não acionar a sirene Mas Vou dar um corte Aqui Quando eu voltar Eu mostro Pra vocês Como é que ficou Certo? Espero que tenham Gostado do vídeo Aí, rapaziada Se tiver, mano Compartilha com os parceiros Aí, tá ligado? E é nóis, mano Começamos agora Com o tom Pesado Chega, rapaziada Mano Então aqui Tá o PTT, né? Certo? E, mano Já fiz a instalação Tudo certinho Que já Outro dia Já, mano Aquele dia Lá ficou tarde Não consegui terminar Tava cansado também E, mano O bagulho é o seguinte Se liga É o PTT, né? Aqui você aperta Pra falar Se liga Viu? Aí, aqui, ó Tem os tom Os sete tons, né? Tem essa Tem essa Tem essa Tem essa Tem essa Essa Gosto dessa Rapaziada Desce e desce Dessas duas E essa aqui, ó Cê é louco, mano Essa aqui é chave demais, ó Cê vem assim, ó Cê é louco Chave demais, rapaziada E é isso aí, mano Aí, aqui Pra apertar e falar, né? Que nem a gente Aqui na parada E, mano Cê é louco Chave demais Aí, achei o lugar No painel pra colocar Coloca aqui, ó Suporte de celular Vai ficar suave, ó Capão E, mano Instalei com o tic-tac Pra, vai, vamos supor É Se esbarrar sem querer E apertar Ele não Fazer barulho Às vezes, tipo Vai, vamos supor Vou usar o suporte de celular Aí, coloca aqui embaixo Junto com o bagulho Da suspensão, né? E, sei lá Alguém esbarra Ou eu mesmo esbarra Acaba apertando Sem querer E Não quer Aí, se liga Tô apertando o botão, ó E Não vai, rapaziada Só vai quando liga O botãozinho do tic-tac Ligou Olha lá, ó Aí já era, rapaziada Demorou, rapaziada Mano Espero que vocês tenham gostado Do videozão Certo? Do Correção virou a viatura E, mano Se tiver gostado Deixa o like aqui embaixo Manda pros parceiros Compartilhar com todo mundo E tá ligado, mano É nóis Tamo junto Até o próximo videozão Valeu, falou Tchau 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 Tchau